Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, então ele vai ser com a voz assim, baixa né, não vou sussurrar. Pra quem achar que tá alto é só baixar um pouquinho no volume no celular, eu espero muito que vocês relaxem. Eu vim conversar um pouquinho aqui com vocês referente a essa gripe que tá tendo né, todo mundo já tá sabendo disso, essa pandemia aí do coronavírus e eu vim conversar um pouquinho com vocês pra tomar algumas precauções, sabe, o que que eu tô fazendo e pra falar que eu tô gripada, muito gripada, mas eu acredito que não seja o coronavírus, sei lá, não tenho certeza de nada né, mas eu tô me cuidando, eu vou esperar passar pra ver o que que acontece, se vai passar né, não sei. Vamos lá então, primeiramente gente, eu acredito que assim, no meu ver né, eu posso estar gripada porque toda vez que muda o tempo, toda vez que tá muito calor e aí vai pro frio assim, do nada, eu fico gripada, sabe, isso acontece umas 3, 4 vezes no ano, esse ano eu não me lembro se eu cheguei a ficar gripada, acredito que essa é a primeira vez, então pra mim é normal, sabe, isso. Aí o que que eu costumo fazer? Eu começo a espirrar muito e eu fico com o nariz todo machucado, ele entope também, então eu fico com muita falta de ar. E aí eu costumo lavar o meu nariz com soro fisiológico normal, tá, esse daqui tá acabando, eu acabei de voltar da farmácia, comprei algumas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. E eu uso soro pra lavar o nariz, eu não coloco estranho aqui no meu nariz, tá, eu tenho um negocinho de rinossoro que acabou o rinossoro há muito tempo, daí eu lavei bem e aí eu fico enchendo de soro e lavo, enchendo e lavo, sabe, pra poder usar. Mas eu acho que não tá aqui. Aí eu gosto de lavar o meu nariz com soro. Esse soro aqui, eu acredito que eu paguei em torno de seis reais. Eu acabei de comprar um outro que eu também paguei seis ou sete reais, ele não é tão caro. E aí eu prefiro comprar esses de 500ml porque dá pra fazer bastante inalação, essas coisas, entendeu? E aqui eu quero dar um aí pra vocês, porque ela tá destruindo a casa, né, mamãe? Né? Teimosa. Se vocês ouvirem algum barulho no fundo dela. Então é isso, eu lavo bastante meu nariz com soro e tomo inalação. Eu gosto de tomar inalação só com soro fisiológico, tá? Tem alguns remédios que você coloca, mas eu não gosto muito, não. Então, Kira, você vai derrubar o meu tripé, meu amor. Vai brincar, ó. Ela adora ficar pegando isso aqui, gente. Olha aqui a cordinha do microfone. Ela fica balançando. Aí ela vem correndo lá da sala. Tá, então é isso. Lave bem. Ó, toma. Pra você brincar, toma. Suma. Aí, gente, eu fui lá na farmácia, coloquei pra vocês. E eu comprei esse negócio aqui, olha. Vitamina C, que é muito bom pra quem tá gripado. Porém, você pode tomar suco de laranja, você pode tomar suco de beterraba, cenoura e laranja. Eu nunca tomei esse suco, mas falam que é muito bom. Então, tá aí. Existem vários sucos e vitaminas pra imunidade, sabe? Olha só. Olha só. E aí E aí E aí E aí A vitamina C não tá aqui, tá ali na cozinha, mas... É você tomar um comprimido por dia, se eu não me engano. Eu já tomei hoje. E essa daqui veio com 10 comprimidos. Aqui, olha, tá bem nessa partezinha vermelha aqui embaixo. Ih, parece refrigerante de laranja. Mas é meio salgado também, sabe? Bem estranho. Tá. Então, o próximo remédio que eu comprei foi a de pirônia. Eu não sei quanto que eu paguei. Ah, isso aqui, olha, a vitamina C eu paguei R$10, tá? R$10, vem 10 comprimidos. Não sei se você consegue comprar o comprimido separado. Aqui ele tá brincando com um pedacinho. De papel. Que eu joguei pra ela, porque ela tava com brinquedo que faz muito barulho. Tá. Aí eu comprei de pirônia normal, gente. Eu não sei quanto que eu paguei. Acho que foi R$10 também, mais ou menos. Olha. 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 Então, assim, eu comprei pra prevenir, então, se caso minha cabeça doer muito, eu vou tomar de pirona, né? Mas, vamos ver como vai ser, né? Então, aqui são os remédios que eu comprei, tá? Eu comprei mais alguma coisa, mas eu não me lembro. Ah, eu fui atrás de álcool em gel também, de máscara e luva e não tinha. Aí, eu cheguei na parte que eu queria chegar, que são essas coisinhas que vocês já estão acostumados a ver nos meus vídeos. Eu faço muito vídeo de médio, com essas coisas, e esses negocinhos aqui eu comprei, tipo, no final do ano passado, mais ou menos. Que é a máscara, né? Que vocês já devem ter visto. Mas, eu ainda não saí na rua de máscara, mas eu acho que se caso eu for usar a máscara, eu vou usar ela torcidinha assim. Acho que prende melhor, sabe? Nossa, mas fica horroroso também. Eu vou... Eu acho que tem mais ali guardada, que eu não cheguei a usar. Entendeu? Achei legal, assim. Eu acho que prende melhor na orelha. Então, é isso, máscara. Gente, eu não me lembro quanto que eu paguei nessa máscara, mas eu acho que foi um real cada. Foi alguma coisa assim. Um e vim cinco. Não me lembro. Quer colocar também? Ah, então tá. Pronto. E aí, gente? Eu tenho luvas. Toma, toma. Vai brincar com a luva. Eu tenho luvas assim. Essa daqui é P, se eu não me engano. Mas... Deixa eu ver. Nossa, eu não faço ideia de onde eu vi o tamanho da luva. Mas ela tinha lá na lojinha onde eu comprei. Na verdade, eu comprei numa perfumaria. Tinha uma caixa com várias luvas, eu só fui pegando, nem vi o tamanho. Aí chegou aqui em casa, eu não consegui colocar porque minha mão é maiorzinha, sei lá. É muito apertada pra colocar. E aí eu deixo aqui nesses saquinhos, mas eu tô evitando super de sair, então... Meu Deus! Gente, do céu, que gata doida. Ela tá carregando a luva na boca e tá pulando com a luva. Ai, gente, mas enfim. O principal de tudo, gente, é sempre que vocês chegarem em casa, lave bem as mãos com água e sabão e passa álcool gel depois. Eu sempre gosto de passar álcool em gel depois. Claro que se você não tem, o álcool em gel redobra o cuidado de lavar as mãos. Eu uso a aliança, mas eu tô pensando seriamente em ficar um tempo sem usar ela. Sei lá, eu acho que dá mais medo, né? E é bom vocês evitarem, sabe? Sempre também que sair, voltar pra casa, colocar roupa pra lavar. Eu acho muito importante isso, porque às vezes no ônibus, em qualquer lugar que vocês estejam, pode ser que esteja contaminado, né? Então, eu acho que você deve cuidar de você. Uma outra dica bem legal é você pegar álcool. Álcool de limpar a casa mesmo, sabe? E aí você pode usar pra poder desinfetar os interruptores, as portas, as cadeiras, sabe? Quando você vai sentar na cadeira, você puxa a cadeira. Você pode passar um paninho com álcool ali. E o interessante é vocês deixarem papel toalha no banheiro de vocês. É só uma dica, gente. É o que eu tô fazendo pra mim. E aí, a primeira vez que eu entro em casa, eu lavo minha mão e seco ela no papel toalha. Entendeu? Porque eu acho mais higiênico, sei lá. Daí eu jogo fora. Mas assim, gente, não precisa vocês seguirem todos esses passos. São algumas dicas. Se vocês têm mais algumas dicas de prevenção, deixa aqui na descrição do vídeo pra mim. E compartilha isso com as pessoas, porque é algo invisível. A gente não tem cura, a gente não tem vacina contra isso ainda. Então, cabe a nós nos cuidar. E cuidar das pessoas que vivem com a gente, não é verdade? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E lavem bem as mãos, sério. Se cuidem. Quando for sair na rua, evita de pegar em corrimão, de pegar em coisas que todo mundo pega, sabe? Tipo, quando for entrar no ônibus, não colocar a mão no corrimão do ônibus também. Eu sei que eles estão sendo higienizados, mas é bom evitar, né, gente? E beber bastante água, sabe? Água, bastante suco de laranja. Eu acho que essas coisas simples fazem muita diferença, sabe? E evitar também, eu acho que, de tomar gelado, né? Evitar de ficar doente no momento. Evitar de ficar gripado. Então, por exemplo, eu amo de paixão tomar Nescau gelado. Amo. Nescau gelado pra mim é tudo. Nescau, toddy, qualquer coisa, porque eu sou dos dois times. Mas eu tô evitando de tomar ele gelado. Sempre tô dando uma mornadinha pra não tomar ele, né, frio. E eu confesso que o que eu acho que me deixou assim foi o ventilador. Eu durmo com o ventilador virado pra minha cama. Então, quando muda o clima, o tempo, eu acho que mistura muita coisa. A gente acaba ficando com a imunidade bem bagunçada. Então, se for ligar o ventilador, tenta virar ele pra parede, porque daí ele vai tentar... Ou pro teto mesmo, eu acho que no teto, se você levantar ele pra cima, assim, Tipo, a cabeça do ventilador, ele vai ventilar o quarto, entendeu? E sempre deixar a janela aberta, gente. Tá aí uma dica boa pra vocês que gostam, dormir com a janela aberta, sabe? É muito bom fazer essas pequenas diferenças no nosso dia a dia, pelo menos por enquanto. Eu acho que é como eu falei, nós temos que fazer a diferença, entendeu? Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham relaxado. Eu decidi fazer o vídeo com a voz, assim, um pouquinho mais alta, porque muita gente pede também, sabe? Pra eu intercalar. Eu costumo fazer muito sussurro, mas tem gente que fala, ai, sua voz assim é legal e tal. Então, também queria muito saber a opinião de vocês aqui, nos comentários, o que vocês preferem? Sussurro ou assim? Eu tenho uma voz um pouco aguda, é assim que fala? Rouca, não sei. E aí, eu acho que pode incomodar algumas pessoas, mas é como eu falei no início do vídeo. Você pode abaixar um pouquinho do volume. Eu sempre faço isso. Toda vez que eu entro num ASMR, que tá alto, com algum barulho alto, eu abaixo. Eu nunca escuto ASMR no volume todo. Eu acho que me incomoda muito. Eu sempre deixo na metade do volume, porque eu acho que fica mais confortável, consigo relaxar mais. E eu espero que vocês adeconham essa vida aí. Ou essa vida não, essa dica pra vocês. Bom, gente, é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Boa sorte pra todos nós, né? E se cuidem, lavem bem as mãos, evitem de colocar a mão no rosto. Todas as dicas que vocês estão ouvindo aí, é bom fazer pra poder evitar essa praga invisível, né? Vamos dizer assim. E é isso. Espero que vocês se cuidem de verdade. Vem cá, mamãe. Dá um tchau pro pessoal, porque agora a gente vai embora. Dá tchau. Dá tchau. Ai, tô toda suja, mamãe. Dá um tchau, meu amor. Ó você lá, ó. Tchau, gente. Beijos.